Seguimos aqui com o nosso grande jogador e detalhe rapaziada, falta muito pouquinho pra gente chegar no nível máximo, eu acho que é nível máximo né, 40 ali e ganhar mais alguns pontinhos de habilidades e eu tenho pensado no que vamos equipar esses pontinhos que vão chegar, talvez em condução, talvez um pouquinho mais ainda em passe, já que ele é um bom jogador aí que faz uns passes bem interessantes, não sei o que a gente vai fazer ainda, mas a gente já tem que ficar esperto porque falta pouquinho. Outra parada aqui é sobre a personalidade né, vídeo passado a gente conseguiu deixar dessa forma aqui e com isso a gente botou assim ó, veloz e também o pé de vento e deu uma diferença absurda na arrancada e quando ele tá correndo, conduzindo a bola também, cara ficou muito bom inclusive, eu acho que é uma build legal pra vocês tentarem fazer aí com seus jogadores, deixar 25% rebelde, 25% alma do time e 50% diligente. E eu tava lendo nos comentários, teve alguém que me falou aí que depois que a gente completa todos esses espaços disponíveis, parece que abre uma Playstyle Plus, não sei se é verdade, não vi em nenhum lugar, eu só li os comentários, teve alguém que comentou. Então agora eu tô ansioso pra desbloquear o nível sétimo e ver o que que vai acontecer, se de fato vai abrir um Playstyle Plus aqui diferente ou alguma coisa parecida, a gente vai descobrir juntos isso. Se alguém já sabe de fato, pode comentar também que eu vou tá lendo os comentários. Temos agora o jogo contra o Valladolid, que só tem 3 pontinhos, a gente é o atual líder da competição e vamos seguir nessa né rapaziada, o time tá bem, o Lukaku jogou bem o último jogo, já deixa o likezão, se inscreva no canal e vamos embora pra mais um vídeo e boa semana pra todo mundo. Desafio complicado pra pior defesa da competição, jogar fora de casa sem confiança. A gente já faz uma tabelinha rápida, vai passar aqui o Lukaku, boa tabela, Lukaku, que bolão, Ferran Torres soltou um ferrolaço, fala dele hein. Ferran Torres, o criticado Ferran Torres faz o primeiro do Barça. Olha como a gente tabelou bem pro Lukaku, o Lukaku deixou o Ferran Torres numa situação muito boa pra fazer 1x0 e o Barça segue bem no campeonato. Já 1x0 aqui, vamos em busca de um placar mais confortável pra não ter nenhum tipo de zebra. Rapaz, o Robertson ficou no chão, tá maluco, vai time, vai, vai fechando a marcação, vai fechando, vai fechando. Vai, 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 pressiona, não fica olhando não pô. Isso, vai dar bote, vai, De Jong. Vai, time, foi driblado De Jong. Boa, já domina aqui, partindo pra cima. Aí, ó, Lukaku já faz aqui o pivô. O time vai tabelando bem De Jong, Araújo, olha o Lukaku de novo, que bolão. Araújo soltou no Lucas, a gente tenta, tocou atrás. Procuramos o Ferran Torres. E o time vai jogando muito pelo lado direito, hein, funcionando direitinho. E aqui é uma boa jogada nossa, hein. O escanteio geralmente é brabo. Ah, só foi eu falar, né. A bola volta com a gente. Procurando o Lukaku, tirou lá o zagueiro. Cuidado, boa bola. Ah, não, Thomas. Bola nas costas, o Robertson. Vai, fecha. Quem chega, quem chega, não deixa bater boa, Araújo. Tem que tirar o espaço dos caras, mano. Lukaku saiu, hein. Tava bem na partida o Lukaku, velho. A gente tem jogado bem demais. Chegou bem, chegou bem. Ai, Lewandowski. A gente ganha primeiro aqui. Vai pra cima. Não sei se vai dar pra escapar. Não deu, não deu, não deu. Errei o drible ali. Errei e deu ruim. Vai, do ali, vai se engraçando nesse segundo tempo. Boa bola nas costas do Araújo. Ai, ai, ai. Não, não deixa bater. Que nervoso. Oh, Ter Stegen. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Oh, Ter Stegen. Olha aí, vão deixar os caras fazer gol. Boa. Passe meio forte aqui, a gente consegue salvar. Abre. Vai, Ferran Torres. Ah, no Ferran Torres agora demorou pra dar opção de passe. Boa jogada. Ficou sem saída o Ferran Torres. Vamos lá. E pelo menos agora, Caioba com a bola no pé. Faz a finta, escapou no meio de dois. Pênalti. Pênalti. E aí, o lateral ali foi muito infantil, cara. A gente deu a pedalada, escapou. E olha como ele esticou a perna e chegou atrasado. E é ele, hein. O Camisa 10 na cobrança. Nunca perdeu um pênalti. Gol. E segue sem perder o pênalti. Com a categoria que só ele tem, o Camisa 10 faz. Olha isso, na batida colocada. Nossa, bateu muito bem, hein. 2 a 0, o Barcelona, no momento que o Valladolid estava muito bem na partida, né. O Barça não estava conseguindo sair pro ataque. Os caras erraram o passe. Se manda o Lucas. Já toca bem no De Jong. Se manda o De Jong. O que ele vai fazer? Tocou na frente pro Lucas. Foi um pouco forte. Um pouquinho forte. Final de jogo, o Barça vence por 2 a 0. Não foi uma atuação primorosa do Barça, mas venceu. Inclusive, olha que estatísticas, rapaziada. 66% de posse de bola pro Valladolid. O que aconteceu com o Barcelona? Deu duas finalizações e fez dois gols. Foi um jogo ruim do Barça, mano. A gente só conseguiu cumprir um objetivo aí. Mas os três pontos vieram. E agora a gente tem que focar aqui na Liga dos Campeões. A gente começou vencendo a Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. Um jogaço do Barça. E agora a gente vai enfrentar esse time aí que eu não sei como pronuncia, mas vamos chamar de Bodo. E bom, começamos muito bem na La Liga. Inclusive, jogador do mês. E vamos continuar na nossa diligência de sempre aqui. Inclusive, a gente é atual artilheiro da La Liga com 6 gols em 8 partidas. Estamos com um número bem legal. E temos já 5 assistências na La Liga também. E olha só, tá aí o prêmiozinho de melhor jogador do mês da La Liga. Vamos fazer o treino então pra Liga dos Campeões? Vamos ver aqui quanto que a gente vai subir. Olha lá, falta pouquinho, hein? Tá chegando. Bom, eu fico feliz que a gente tá chegando em mais um nível. Ao mesmo tempo, eu fico triste que a gente não vai ter mais nível pra evoluir, acredito eu. Aí eu poderia botar mais. Sério, mano, poderia botar, sei lá, mano, deixa até uns 80, vai. Só pra gente ter esse objetivo de ficar treinando e conseguir mais nível, melhorando as habilidades. Eu sei também que chega um limite aqui das habilidades. Não tem muito o que evoluir depois de um tempo. E se também deixar você ganhar muito nível, você seria completo em tudo. Mas sei lá, poderia ter alguma forma aqui pra gente ter outros níveis. Tipo, sei lá, depois do 40, vai até o 60. Do 40 ao 60 com os treinos e quando você chegasse 60 você ganhasse mais uns 5 pontinhos de habilidade. Alguma coisa do tipo, né? Pra ter esse objetivo aí. Mas então vamos para a Liga dos Campeões. O jogo vai ser fora de casa e o time tá 100%. E olha só, Lewandowski vem de titular dessa vez, né? E eu vi também nos comentários, teve uma galera falando pra gente jogar de ponta esquerda. E aí tiraria o Torres da ponta esquerda e o Rafinha provavelmente seria o titular na direita. Mas eu não quero sair da minha posição, então por isso que a gente vai continuar assim. Olha o Ferran Torres, tem tanto lançamento. A gente consegue o domingo, escapou. Ah, foi falta. Não, tá maluco. Expulsa já. E fechou o tempo, tá? Fechou o tempo, mano. A gente ia pra cara do gol, tá expulso. O Mario Lode foi expulso no início. Um lance bizarro. Fechou o tempo. Olha isso, mano. A gente ia sair na cara do goleiro. Que doideira foi essa? Bom, a gente tem a chance na falta agora, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui na falta. Lá vai ele. Lá vai o Camisa 10. Vai na batida. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Tá maluco. Que defesaça. Escanteio. Cruzamento lá no meio da área. O bola vai ficar com a gente? Boa. O Ferran Torres está impedido. Os caras estão com a menos desde os 10 minutos praticamente, hein? Vai ficar ruim pra eles. Olha o zagueirão. Olha o zagueirão indo. Tá maluco, hein? Agora vai abrir um espaço aqui absurdo. Boa bola. A gente domina bem. Bota na frente. Pode bater cruzado. O goleiro está afim de estragar os nossos panos, hein? Que isso, mano? Escanteio. Cruzamento no primeiro pau. O Condeiro. Gol. Do Barça. Era questão de tempo pra gente balançar as redes. O goleiro deles está demais, tá? Mas agora não teve jeito. Olha lá. Só pedindo calma. Calma. A gente vai mandar a bola lá. Meusamento perfeito. O Condeiro também se adianta bem. E faz um bonito gol. Olha que perigo, cara. O cara tentou fazer ali um drible. Conseguiu até, né? Mas, mano, foi muito perigoso. Vai chegando no meio. Cuidado. 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 Não. Tá maluco. Tomar um gol pra um time que tá com a menos aí é sacanagem. O time bota a bola no chão. A gente faz bonita. Fica atrás pelo meio. Vai passando. Quase, 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 quase. O time de tabela bem. Escapamos ali, mas o Juiz acaba no primeiro tempo. Dá pra fazer mais, né, mano? Dá pra ganhar de um placar mais confortável. Boa bola no Condeiro. Ele vai. A gente escapa do primeiro. Aí, fomei, né? Não tô encaixando as jogadas. A gente chega aqui pra ajudar atrás. Boa roubada. Vamos pelo meio. Bola pro De Jong. De Jong toca. O time vai tocando bem a bola. A gente vai pra cima aqui do lateral. Consegue escapar. Traz pra esquerda. Não deu. Volta pra gente. O Barça tentando. Conseguimos escapar. Sai daí. Lá do outro lado. Boa bola. Vai o Robertson. Bola do Barcelona. O time tá todo fechadinho, né? Eles não tem muito o que fazer. Eles têm que ficar fechadinho mesmo. Escanteio. Cruzamento mais atrás. Bola pra gente. Cruzamento. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Tabela vai saindo. Tabela rápida. Vamos embora. Vamos embora. Arrancada. Não tem ninguém entrando na área. A gente traz. De esquerdinha. Golaço do homem. Que isso. A tabela começou bem lá de trás, né? Um, dois ali com o Lewandowski. O time foi avançando. E aí a qualidade do homem é corta pra dentro. E finaliza como o Koukos. Que batida linda, gente. Olha a curva que fez. Não teve jeito pro goleirão. Como a gente corta bem, já tirando rápido ali o marcador, né? E abriu um espaço entre os dois. O zagueiro lateral. Aí vem a finalização perfeita. Ó o cara. Vai ficar apertado, hein? Pior que ele mandou bem. Mandou bem demais. Tirou o De Jong e o Lucas da jogada. E os caras conseguem avançar. Tá aí, Araujo. Boa. Monstro. Monstro demais. Boa recuperação. A fina que tá jogando agora. Se manda o Lucas. Já tocou atrás. O Condé. Vai chegando o time. Bruno Guimarães. Quase. Já era pra estar acabado, né? Olha o goleirão deles. Olha o goleirão deles. Tá ali no meio da área. Vai cruzamento. Teles teguem. Bem demais. Final de jogo. Bom jogo do Barcelona. Poderia ter sido um placar maior se não fosse o goleiro deles, né? Foi muito bem. E bom, a gente fez uma partidaça, né? Se liga. A gente teve aqui, ó. Nota 10. A gente arrumou uma expulsão. A gente deu uma assistência e também fez um gol. Então foi uma partida perfeita do Lucas. E nas estatísticas a gente teve menos posse de bola. Mas olha a finalização, né? 6 contra 1. Bom, a gente já volta pra La Liga, né? A gente tá em primeiro aqui, ó. Com 19 pontos. E o Real Madrid tá com 17 na cola junto com o Atlético Bilbao. Vamos enfrentar o Getafe que tá na nona posição com 11 pontos no momento. A gente é o artilheiro? Não mais, né? O artilheiro agora é o Vlahovic e o Guruseta. O Guruseta, né? Os dois estão com 7 gols. Eles têm mais jogos. Na verdade, o Guruseta tem menos jogos. Tá com 7 na frente ali junto com o Vlahovic. E na assistência a gente tá atrás do Eliotti aí, do Valencia. O jogo vai ser fora de casa. Agora o Lucacão vem pro jogo. Já girando bem sempre na marcação. Vai levando. Bom a bola aqui. Araújo. Araújo ficou perdido. Tocou no Lucas. Pegou o goleirão. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Ih, saiu mal o Lukaku. Ferran Torres. O Romain tá demais. Ferran Torres faz o primeiro do Barcelona no comecinho. Eles saíram mal, né? O jogador aí saiu muito mal. O Lukaku foi muito... Mano, o Lukaku tem jogado muito. É muito mesmo. Mano, olha o Lukaku. Dominando, girando, tocando bem. A gente corta pro meio. Olha o corte. Tentou o De Jong. Tentei, né? Se eu achasse ali, seria bom. Ih, que bola, hein? Que bola. O Kondê vai fechando. Cuidado, cuidado. Vai, vai. Dá o combate. Dá o combate. Isso. A gente fez a... Ih, De Jong me atrapalhou. Nossa. Primeiro o De Jong me atrapalhou. Depois eu passei um carrinho. O cara vai ganhar o amarelo. Provavelmente depois eu vou ganhar o amarelo. Olha o chute. O Tere Segui pegou. Cara, foi sem querer, mano. Dei o carrinho ali. Nossa. Amarelo até que ficou de bom tamanho. Ó. O De Jong me atrapalhou muito no lance. Aí depois eu fui. O que foi, né? Escanteio. Tere Segui, hein? Conecta. Vamos, Tere Segui. Vamos, Tere Segui. Tô sozinho, cara. Demorou muito. Demorou muito. Bola veio. Não conseguem ficar com a bola dominada. Recuperou a bola. Se manda. Ai, De Jong tocou mal, cara. Era lá na frente. Agora, De Jong. Solta o pé. Bateu. Gol. O Barça marca mais um. E mais uma vez no erro individual deles. O time deles entrega muita bola lá atrás, mano. Duas vezes seguidas, né? O De Jong errou o passe. Ele forçou um passe muito próximo. Depois ele acertou. E aí, mano, o artilheiro faz, hein? Bateu firme. Passou o De Jong. Boa bola, De Jong. Tá marcado. Tentou ali. Aí não deu, né? Ó os caras. Ó, ó. Entregou. Se manda. Vai, De Jong. De Jong. Gol. Impressionante. O Getafe é uma mão. É uma mão. É uma mão. Os caras entregam o tempo todo, pô. Os caras não vieram para o jogo. Vamos para cima. Brigamos, ganhamos. Dá uma giradinha. Faz o cruzamento, escanteio. Bora lá. Cruzamento do primeiro pau. Tira ali. Vem, vem, vem. Procurou o Lukaku. Tá impedido. Que pena, mano. Que pena que o cruzamento foi lindo. E o Lukaku fica pistola, né? Era um golzinho para ele, mano. Marcação não dá o bote. Fica só olhando. A gente fica esperando, né? Então toca. Devolve. Soltou. Barça joga fácil. Ferran Torres perdeu. Eles estão melhorando, hein? Segundo tempo eles vieram bem mais atentos. Cardoso. Tocou o chute. Teres tag em firme. Tabela saiu. Boa bola. Boa bola para o Araújo. Araújo toca o Lukaku. Opa. Pegaram o Lukaku. Pegaram o Lukaku. E o Lukaku é um cartão amarelo. Nem vem. Temos uma boa oportunidade aqui de falta. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tá meio longe, né? Ele vai na cobrança. Que defesa. Que defesa. Tenta de novo. Passa perto demais, mano. Que isso. A gente faz linda fita. Nada, nada. O cara ali estava bem atento, hein? Mas agora a gente vem para roubar. Também não conseguimos. Mas aí o Barça faz uma pressãozinha. Já rouba. Olha o Lukaku. Olha o Lukaku. Boa bola. Vai, Lucas. Ferran Torres. Golaço do Barcelona que vai jogando muito. E o Ferran Torres, hein? Nunca mais falo dele, hein? Nesse vídeo aqui ele está metendo muito gol. Ele está, mano, demais. Agora boa bola do Lukaku, mano. Como a gente já domina. Olhando. Faz assistência. E o Ferran Torres faz o movimento perfeito. De novo, os caras erram. Impressionante quantidade de erro individual do Getafe. Tinha melhorado um pouquinho. Voltaram a errar de novo, hein? Escapou do primeiro. Vai levando. Vai cortando todo mundo. Mais uma finta. Vai levando. Boa jogada. Cruzou. Que bolão. Vai, Bruno Guimarães. Faz o gol. Dava para ter ido. A bola volta para a gente. Toca para o... Vai, vai, vai. Faz o gol, time. Pelo amor. Vamos fazer mais. Final de jogo. Um jogaço do Barcelona. Não tomou conhecimento. 4x0. Que vitória, amigos. Que vitória. A gente sai com uma notinha 10 aqui, né? Maravilha. Olha o De Jong também. Ferran Torres. Olha o ataque, mano. E, ó, vou falar para vocês, hein? Hoje o Lukaku é titular, na minha opinião, no lugar do Lewandowski. Que está jogando muito mais. E, olha, não acabou os níveis ainda. Que isso? Estou muito feliz. A gente subiu para o level 40. E, ó, tem a barrinha já subindo para o 41. Então, não acabou ainda. Mano, a gente vai criar um monstro, né? Vai ter ponto de habilidade para caramba aqui para a gente upar o nosso jogador. Bom, agora aconteceu uma coisa interessante. A gente ficou praticamente duas semanas sem jogar. A gente vai jogar agora contra o Las Palmas. O último jogo foi contra o Getafe no dia 11. E agora é dia 25. Então, foram vários dias aí de descanso. Importante, né? Para o time dar aquela revigorada. Bom, como a gente é o cara do passe, vamos equipar então aqui, rapaziada. Lançamento e visão de jogo. Então, a gente fica com 93 de visão e 87 de lançamento. Vai sobrar dois pontinhos. Estou pensando em botar em condução agora. Bom, vou falar a real para vocês. Acho que a minha vontade agora é botar aqui em perna ruim. Mas vão faltar aí... Vai faltar uma habilidade. O custo dela é 3. Como eu tenho duas, então no momento a gente vai deixar aqui em posicionamento do ataque. E aí, quando a gente ganhar mais 4, talvez a gente tire aqui e use aí mais alguma habilidade. E a gente completa também aqui a finalização em perna ruim para ficar com 5 estrelas. E agora a gente vai pegar o Las Palmas que tem 10 pontinhos e a gente segue na liderança com o Real Madrid na nossa cola. O Barça está num momento muito bom. E bom, a bola já está rolando. Vamos lá, hein? Bora lá, Barsinha. Olha os caras chegando. Está maluco o Las Palmas tentando surpreender aqui no começo. Tocando bem a bola. Consegue achar no meio. Olha o chute. Vai voltar para os caras. Cheguei roubando na boa, hein? Sem falta, sem nada, juizão. Las Palmas corajoso, mano. Vindo para cima do Barça, que é o atual líder, e vindo sem medo, né? Se a gente conectar um contra-ataque, pode ser um adeus para eles. Tocando bem demais a bola. Agora, ó. É o que eu falo. Os caras vieram para cima, deixaram o corredor livre para ele. Lá vai o Camisa 10. Tem a chance. Vai fazer colocadinho. Gol! Ele marca. É o que eu falei, né? É o que eu falei. Eles vieram com uma tática muito corajosa, tentando empurrar lá o Barcelona. Aí conectou o contra-ataque. Adeus. 1 a 0. Boa, boa para o Condé. Se manda. Segura. Tentei o Lewandowski. Mano, eu vi o Lewandowski correndo e quase deu certo ainda. Quase que o Lewandowski chegou. Olha a pressão do Barça. Essa pressão tem funcionado muito bem, cara. O goleirão vai ter que estourar, hein? O Araújo agora foi... Mano, muito cabeçudo, né, Araújo? Muito cabeçudo, Araújo. E agora, hein? Vamos ver se os caras vão conseguir. O De Jong atrapalhou. Chegamos roubando. Escapa aqui da marcação. Boa. E olha, boa bola de novo. A gente saindo no contra-ataque. Será que consegue dominar? Escapou no meio de dois. Bonito. Se manda de novo. Ai, quase, velho. Las Palmas faz um bom jogo, mano. Só foi falar, ziquei os caras. Mas, ó, recuperaram. Eles estão jogando bem. Vai acabar, hein? Vai acabar. Acabou. O Barça vence por um a zero. Um jogo meio preguiçoso do Barcelona. Las Palmas segurou a bola o jogo todo, mano. A gente só conseguiu um contra-ataque praticamente e foi o que deu. A gente teve uma nota boa e foi a melhor da partida. Mas olha isso... Mano, isso aqui tá me irritando, tá? 70% de posse de bola pro time adversário, mano. A gente jogando na nossa casa. O Barcelona, às vezes, é muito passivo. Mas, enfim, né? Não completamos os objetivos, mas ganhamos 3 pontos. Isso deixa a gente na liderança. O Barça segue bem na liderança. E agora é Champions League, mas a gente vai continuar no próximo vídeo. Fiquem ligados, hein? Nossa personalidade tá quase chegando lá, ó. Pra gente ganhar mais um nível máximo e desbloquear o espaço vazio que temos aqui. Tamo junto e até mais.